Saber que nós chegamos a essa situação, quando você vê a foto dos bebês sem nascidos, você vê a mãe, o pai, dá uma dor quando você vê aquilo e saber que tudo isso poderia ter sido evitado, isso que é terrível. Essa é a face, uma das faces cruéis desse projeto criminoso de poder, só lotei o Ministério da Saúde, se entrega a qualquer um, depois chama as Forças Armadas para bombardear o mosquito, quer dizer, é aí que a gente vê concretamente o que significa esse pessoal que está desde 1º de janeiro de 2003 destruindo o Brasil. O Ministério da Saúde é claro, ou seja, se você tivesse uma política de saúde séria, nós não teríamos vivendo uma situação dessa. É triste, quando eu vi a foto em uma delas no Jornal Globo do final de semana, uma mãe com aquele bebê que a vida inteira sabia que, sabe quem é culpado disso? Os corruptos, parte deles que nós falamos aqui. Ô, Vila, mas esse não é um problema só do governo federal, porque isso é todas as esferas, município ou estado aí. Sim, mas passa pela saúde, é claro, mas tem as tarefas, por exemplo, essa questão de entrar em domicílio, voltamos à revolta da vacina, 1904, Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz, governo Rodrigues Alves, em que vivia-se uma situação realmente muito grave em termos de saúde pública e chegou a um conflito político grave, inclusive uma tentativa de golpe feita na escola militar e tal. A grande questão é que você precisa ter, e aí a importância do Ministério da Saúde, junto com as secretárias estaduais e as secretárias municipais, mas você precisa ter uma continuidade do trabalho do Ministério da Saúde, gente comprometida, você não pode assumir o Ministério loteando para entregar para o PMDB e entregar para os seus apaniguados. Essa que é a grande questão. Obrigado. 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 Obrigado.